Eu tô aqui como apresentadora, como filha, como mulher, principalmente como mãe. Então, queria dizer pra vocês que tudo aquilo que eu falei antes, vocês podem até dizer nossa, ela já fez isso e aquilo, sim, tudo é ficção. Eu vou falar pra vocês de uma verdade. Por volta de meus 3, 4 anos de idade eu sofri meu primeiro abuso e, consequentemente, muitos outros apareceram, acontecerem. Por último foi aos 13 anos de idade, com um velho que me encurralou numa parede. Eu tava apenas de camiseta e a parte de baixo do biquíni. E ele passou a mão dele no meu corpo todo e eu não falei nada, ele não fiz nada. Mas quando ele tentou me beijar, eu empurrei e saí chorando. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu não fiz, por que eu não falei. Isso é uma outra história. Quando eu fiz meus 40 e poucos anos, eu resolvi falar. Pra que todo mundo ouvisse e soubesse. E ajudasse algumas crianças, adolescentes, mulheres que sofreram abuso e que se calaram. Porque elas, como eu e como muitas meninas por aí, elas acham que a gente tava com a roupa errada. Tava num lugar errado. Sempre me senti culpada por ser grande, por chamar atenção, por ser bonitinha aos olhos dos velhos homens que se aproximavam de mim. E a nossa cultura, ao invés de colocar o dedo na cara desses velhos... Quando eu ouvi a fala de que... Porque não foi só uma vez, né? Então não adianta dizer que ele não falou, porque ele falou e repetiu. Que ele viu meninas de 13, 14 anos. Que era a minha idade. Bonitinhas. E que... Pintou o clima. E vi que as pessoas estão dizendo que era o modo dele falar, era o jeito dele falar. Inclusive algumas pessoas até disseram, o que essas meninas estão fazendo aí? Ele depois usou a expressão de que elas estavam ganhando a vida. Elas estavam fazendo programa. Ou seja, se prostituindo. Eu queria deixar claro pra vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui. Isso aí é exploração sexual de crianças. Então, eu gostaria de deixar bem claro que se isso aconteceu e essas pessoas viram, ouviram e não fizeram nada, elas também são culpadas. Por isso eu tô aqui. Porque eu vi, eu ouvi. Um senhor de 67 anos, não é isso? Falando que viram meninas de 13, 14 anos. Ele falou, tá? Não adianta dizer que não foi isso. Venezuelanas, bonitinhas. Aliás, ele disse que ele tirou o capacete primeiro, né? Pintou um clima entre eles por causa disso. Porque ele se acha muito delicioso. O racismo é crime. Agora, não adianta falar que pedofilia é crime. É óbvio. É um assassinato. Essas meninas estão sendo mortas. As almas delas estão sendo massacradas. A vida delas, a infância delas estão sendo mortas. Então, é óbvio que pedofilia é crime. Tem gente que usa a camisa como não a pedofilia. Quem diz sim a pedofilia? Você, ao não fazer nada, a não gritar por essas crianças que não podem gritar? Eu não gritei naquele momento. Mas hoje eu quero gritar. Eu não cuidei da menina de 13 anos. Mas hoje eu quero cuidar dessas meninas de 13, 14 anos. Que não estão ali porque elas querem estar. Porque elas devem estar. Aquilo é exploração sexual. De criança e de adolescente. E vai continuar existindo. Se homens velhos, nojentos, continuarem falando e fazendo isso. Você pode dizer, mas ele não fez nada. Ele só falou. Será? Eu estou aqui, como mãe, pedindo a você, que é mulher, você, que é mãe, você, que é avó. Por favor, não deixe passar isso em branco. A gente não pode continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece. A gente tem que denunciar, sim. Se você tiver fotos, se tiver como denunciar e não denunciar, para a gente parar isso. Ou diminuir isso. Ou não diminuir tudo isso que eu estou falando e dar muita força para a dor de cada mãe, para a dor de cada mulher, para a dor de cada criança, cada adolescente que passa por isso. Não vote nesse homem. E não deixe isso por menos. Vamos gritar, vamos falar por essas meninas, por essas crianças, por essas adolescentes. E é óbvio que pedofilia é crime. É óbvio que é não a pedofilia. Mas ele não transou, Xuxi, então não é pedofilia. Ele já falou outra coisa. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você vai? O meu voto para ele é não. O meu voto ele nunca vai ter. E você? Vai dormir com essa?